Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Guto, estou fazendo um mochilão aí pelo sudeste asiático, no momento estamos aqui na ilha de Copangana, Tailândia, e hoje vou dar uma turistada nessa ilha, mostrar umas praias lindas para vocês, beleza? Nossa moto está aqui no estacionamento, eu vou mostrar uma coisa muito interessante naquela moto ali para vocês, gente, e o Diego que está aí já foram, eles foram para outro lado da ilha, e eu estou indo para um lado que eu gostei bastante, então vou lá passar o dia, editar vídeo e mostrar para vocês aí. Pessoal, olha que interessante, essa moto ela não tem chave, é isso aqui que você está vendo, ela já fica nela, só que eu tenho uma chave que eu levo na mochila, que a hora que eu chego aqui, pego um sinal de wi-fi entre a moto e essa chave que eu estou, e agora é só eu coxar aqui, ó, o wi-fi está na minha mochila a chave, está dando que está aqui já, aí é só você virar, olha que interessante, e uma coisa muito legal dessa moto também, gente, ó, vou ligar aqui para vocês, ó, não vai ligar por causa do pezinho, espera aí, ela é muito segura essa moto, tirei o pezinho aqui, agora vai ligar, ó, está ligada, só que como eu não estou andando, ela vai desligar, 3, 2, 1, desligou não, espera aí, acho que está, tem que pôr aqui, 3, 2, 1, ô moto, só porque eu vou filmar, espera aí, gente, ó, é automático, 3, 2, 1, 1, é no 1, moto, aguenta aí, gente, acho que é porque eu não andei com ela ainda, espera aí, vou dar uma vortinha, agora sim, ó, 3, 2, 1, acho que eu vou mostrar mais não, tô andando aqui um pouquinho para ver aqui primeiro e já vou mostrar, olha só que espécie de lata de leite legal, ó, gente, esse lugar que a gente está, essa vila, ela é movida por geradores, o gerador fica aqui dentro, ó, olha o barulho dele aí, ó, trabalho o dia inteiro e a noite inteira, só para das 4h às 6h da tarde, que deve ser para pôr mais combustível, alguma coisa assim, entendeu, olha aqui que da hora isso aqui, não parece cena de filme, fala aí, filme do Rambo, olha só, só que do lado positivo, né, sem guerra, sem violência, só paz e amor, vou parar a moto aqui agora, ó, 3, 2, 1, ela desligou, tá vendo, gente, por quê? É como se simula que você está no trânsito da cidade, então a hora que você para, está consumindo gasolina, o semáforo está fechado, só que eu só acelero aqui na minha mão, ó, ela liga de novo, ó, vou sair do barulho aqui e fazer de novo para vocês verem, ó, estou vindo, simula que eu estou chegando no semáforo vermelho, vou parar, ó, desligou, tá vendo? Ela, aí eu só acelero na minha mão, ó, ela liga de novo, cara, essa moto é muito moderna, e olha só, painelzinho digital, zerinha a moto, vamos embora, motinha desligada, só, ó, da hora demais, enrolei tanto só para mostrar isso para vocês, é que eu achei interessante, cara, muito moderno, esfumado com a Pop 100 que não tem nada, mas é isso aí, gente, e aí, como é que passaram de Natal? Como é que foi o Natal aí? Ganharam bastante presente, comeram uma leitoinha, um feijãozinho por mim aí, e o mais importante de tudo, celebraram o nascimento de nosso Jesus Cristo, rezaram, foram na missa, foram na igreja, oraram, como é que foi? Conta aí para mim, estamos indo agora, conheci uma praia aqui, eu já conheci, mas eu estou indo mostrar para vocês que é muito linda, muito aconchegante, e vou mostrar para vocês. Esse lugar que a gente está, gente, é um paraíso, é muito gostoso, porém é longe do centro, ele está a mais ou menos 25 quilômetros, eu acho, no centro da ilha aqui, onde tem as praias melhores, entendeu? Então a gente tem que se locomover, mas para isso tem que alugar uma moto, porque o transporte de barco fica muito caro, isso aí, vamos lá. Bom, já estamos subindo aqui para mostrar para vocês, como é longe, tem umas subidinhas boas aqui, se chover, eu não sei se sobe, mas vamos que vamos. A motinha é forte pra caramba. Uhul, chora, uau! Pegamos mais outra subidinha aqui, essa tá minando uma aguinha no caminho, mas dá para ir, ó. Olha o que bom. A galera na frente aqui, mas tá tranquilo. É isso aí, dá para chegar. Dei uma paradinha aqui na beira da estrada, vou mostrar para vocês o que que tem aqui, gente, olha aqui, elefante, viu? Ai, que da hora. Quem me acompanha aí sabe que eu já fiz um passeio quando eu cheguei aqui, né? Mas não sabia que tinha elefante aqui na ilha. Olha só, aí você tem a opção aqui de dar banana para eles, ó. E... Meu, como que esses elefantes chegaram aqui? Vieram de barco? Não veio de barco, grandão? Olha o tamanho, é maior do que os que estavam no passeio que eu fui. Toma, cara, uma bananinha para você. O que mais? Olha, olha, olha aqui o aspiradorzão, ó. Ai, o que o cara vai fazer com a filha, não sei. Que lindo, gente, que lindo, né? Nossa, Deus, é tão maravilhoso, né? Poxa, a única coisa que dá dói é aquilo ali, ó, gente, ó. Olha a corrente no pé dele, ó. Poxa. Olha o outro ali também, ó. Eles ficam aí, né? Na beira da estrada, o pessoal vem. É o turismo, né? De ação, né? Olha a corrente, ó. Se eu soubesse a força, se esse bicho soubesse a força que tem, né? Que acho que eles são muito meigos. Toma. Vamos dividir aqui entre eles, ó. Se você pagar, ó, aí você pode até andar neles, né? Lógico que eu não vou fazer isso. Comprei pelo menos uma bananinha pra dar pra eles. Mas eles estão bem bonitos. Eles estão mais bonitos do que o passeio que eu fiz lá. Que lindo, né, mano? Deus, é tão incrível, né? Olha o olhar dele. Que lindo. Tudo bem, grande? E come, gente. E come, viu? Ele tá comendo aqui banana, ó. O pé da banana. Os elefantes comem 10% da sua capacidade, gente. São mais de 300 quilos por dia. Por dia. É o dia inteiro comendo, ó. Que lindo. Pô, não tem explicação tá do lado de um animal desse, gente. Tão imponente. É maravilhoso, cara. Como é lindo isso, né? Tão tranquilo. Transmite tanta paz desse bicho. Só mais uma bananinha. Essa viagem tem me conectado tanto, sabe, gente? Eu tento entender um pouco mais do nosso mundo, das culturas. E isso, às vezes, me deixa tão mal que quanto mais você entende, menos você sabe, entendeu? Isso eu acabo sentindo mal pelo fato de ver lixo na praia. Como que as pessoas ficam cair de jogar lixo. Ver um animal desse aqui acorrentado. Então, ai, sabe, não dá pra explicar. Mas a gente não pode julgar. É a cultura deles. A gente faz a mesma coisa, assim. Muitos aí fazem a mesma coisa. Não é porque um animal desse é grande que também sofre mais que um passarinho preso numa gaiola. Que um cachorro na corrente. Então, tudo isso aí, gente, é uma prisão. Você tira a liberdade do bichinho, entendeu? Imagina um passarinho perfeito pra voar e a gente prende numa gaiola. Então, é... Não dá pra julgar. Aparentemente, ali, os elefantes estão sendo muito bem tratados. E tem bastante comida. Como os postos de gasolina ficam muito lá no centro, então, em toda a estrada da ilha tem essas garrafas aí, gente, ó. Aí os cachaceiros vão achar que é uma cachacinha amarelinha, né? Mas não é não, gente. É gasolina, ó. Gasolina no pote de vidro. Tá vendo? Aí eles vendem um litro pra você, pra te ajudar aí. Mas ainda tem mais de meio tanque ali, os tracinhos, ó. Então, dá pra chegar no destino, rodar bastante ainda. Hoje o dia aqui tá parecendo o Globo Repórter, viu? Olha aqui. Quer morrer mesmo? Sai daí das faltas aí, ó. Gente, olha aqui. Ó a macacada. Tudo aqui na beira da estrada. Pra quê que vocês acham que é? Divinha, né? Pessoal, vem, passa, dá comida lá. Os outros lá na frente, lá, tudo comendo banana, ó. Olha aqui. Aô. Tá bom? Olha, mora tudo aí na mata e vem aqui. Tá com uma cueca aí, ô, indecente. Isso aqui é o macho, ó. É, a maioria desses bandos, gente, é mais, é, tem um alfa só, entendeu? Então, olha lá. Olha a quantidade que tá acontecendo aí, ó. Meu Deus do céu. Tudo com banana. Parei num restaurantezinho aqui agora, pessoal, que a galera tinha indicado que a comida é muito boa e baratinho, ó. Todos os pratos aqui, ó, a gente tá numa ilha, gente. Então, aqui tudo seria na faixa de 150. Dessa senhora são 50. É na faixa de 7 reais. Aí eu pedi aqui, ó, esse fried chicken with garlic and pepper. É um franguinho com alho e arroz aí e pepino. Aí eu mandei ela adicionar também, é um ovo frito. Então vai dar, na praia, 9 reais aí a comida. E aí eu vou pegar o meu almoço, vou ali na praia almoçar, curtir um pouquinho. Ó, tem umas gringas aí viajando. Almoço tá aqui, agora bora pra praia. Chegamos aqui na nossa praia, vou mostrar pra vocês. É, gente, é um resort. Só que é um resort abandonado, entendeu? Eu acho que na pandemia, né, como não veio turistas pra cá, eles não aguentaram e faliram, né? Mas olha aqui, ó, banheiros, ó, tá vendo? Tudo, tipo assim, é abandonado, mas tem gente que cuida, né? Deve ter segurança e tudo. Mas eu apelidei, olha aqui pra vocês verem, ó. Tá juntando até água com o bicho aí, tá vendo? Mas estão em reforma lá do outro lado, parece que são vários resorts, eu acho, né? E eu apelidei isso aqui como paraíso, gente. Olha aqui. Ninguém aqui, ó, só um casal aqui, ó. Teve a mesma visão que eu, ó, trouxe o almoço. Olha esse lugar, meu. Isso não é um paraíso. Olha, olha aquele balanço ali. Olha isso. Vou pôr minhas coisas aqui. Aqui não tem lixo, ó. Não sei se é uma espécie, né, a água, a maré não traz pra cá. Só tá com algas. Ontem não tinha alga nenhuma. Mas olha aí que linda. Tem um balanço aqui, ó. Que da hora. E olha só o tamanho que era isso, tá vendo? Mas aquele square ali, esse pedaço aqui tá funcionando. É mais isso aqui. Às vezes eram vários donos, né? Não sei. Estou aqui agora na minha mesa, no meu resort. Olha, barmé. Não tem nenhum refrigerante aí, não? Já pus o meu almoço aqui. Agora, bora almoçar nesse paraíso, né? Vou abrir aqui pra vocês. Tô muito mentindo. Ó, vou sem muitas expectativas dessa vez, hein? Tá aqui o meu almoço. Vamos lá. No vídeo passado aí, eu fiz tanta expectativa naquela feijonada, né? Que ela é feijão, feijonada que vocês falaram. Porque de feijão não tinha nada. Então, me desiludi. Paguei caríssimo. Paguei mais de 50 reais o prato. Que aqui, ó lá, foi 7 reais esse. Vamos ver esse em comparação àquele de 50. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô sem muitas esperanças. Olha só a diferença. Olha como tá bonito esse, gente. Ó, dois oiudinhos. Desse jeito é o que eu mais gosto de ser fritado. Fica crocante essas casquinhas aqui. Arroz e um franguinho, ó. Bastante frango, tá vendo? Que delícia, cara. E ó, na folha de bananeira. Ah, cara, olha isso. Só gratidão, meu Deus. Muito obrigado. Tem vida mais cara, viu, gente? Mas não presta, não. Essa que é a boa. O garçom já trouxe uma água aqui. Obrigado, garçom. Vamos almoçar agora. O garçom já trouxe uma água aqui. Lindo demais o lugar, não é mesmo? Nossa Senhora, que lugar legal, cara. E eu tô vendo aqui, tem uma espécie... Não é lancha, é uma espécie de... Não é veleiro também. Tá rolando uma festa ali, ó. Tá rolando um festão lá, gente, ó. Eu não vou mandar o drone lá, que é falta de respeito, né? Olha quanta gente, ó. Engraçado, né? É um barco diferente, ó. Se alguém subir o nome, deixa aí. É... O vão dele ali embaixo, tá vendo? Parece um catamarã, né? Acho que é catamarã. Eu lembro que lá no... Que é em São Francisco, a gente viajou num daquele ali. Esperar o almoço baixar e dar uma mergulhada. Acho que eu vou lá naquele deck lá, no pier. Estou aqui esperando o almoço passar. E vocês viram aí no último vídeo que eu fiz essa tatuagem, né, gente? Gente, pessoal, essa tatuagem doeu um pouquinho na hora, mas é bem menos que a dor da outra tatuagem. E ela cura praticamente também quase na hora. Eu não tô sentindo nada. Tipo, tem dois dias. A outra tatuagem, você fica uma semana com dolorido, né? Essa aqui não, gente. E olha o trabalho do cara naquele bambu. Como que ele fez letrinha por letrinha, tracinho aqui, ó. Muito... Ele é muito profissional, cara. Gostei da tatuagem. É um tigre. Gente, tô aqui naquele pier agora. Olha que da hora. Ele fica fazendo assim, ó. E aqui tá parado o ar. Se tivesse uma onda aqui, ia ser um barato, cara. Ia parecer com esses negócios, aqueles... Com as competição doidas do Gugu, da... Da... Não sei lá da onde. Da hora. Vamos até ali. Uma galera lá tomando banho. Olha a cor dessa água, gente. Olha essa casa aqui no meio das pedras, pessoal. Que doido, né? Que construção louca, olha. Tem um hotel lá em cima também. Isso aqui com certeza devia ser pra quando a galera viesse no resort, né? Descer de jet ski, lancha. Interessante. Aqui, ó. Aqui deve ter uns 3, 4 metros de fundura. Tem fundinho. Não vou filmar muito aqui, não. É... Tem um casal ali. A mulher tá fazendo top lesson, respeito, né? Então vamos... Vamos pra cá. Mas esse aí é bem legal. E tem um... Tem umas espécies de coral aqui. Tô doido pra pescar. Vou tomar um mergulho aqui. Vou pegar minhas coisas. Vou lá no mercado. Vou comprar uns 3 camarãozinhos. Vem mais alguma coisinha também lá pra janta. E vou voltar. Porque amanhã é no próximo vídeo aí. Eu vou fazer uma pescariazinha aí. Vamos ver se a gente come um peixinho frito. Pensa numa água quentinha, gente. Muito boa a água. Muito boa. Agora tem um chuveirinho aqui doce, né? Vamos tirar o sal do corpo aí. Pra gente poder ir no mercado. Vou ver se eu acho alguma casa de pesca aí. Que tem alguma coisinha de pesca. Acho bem difícil. Mas vamos ver como é que vai ser aí o dia. Olha ali. Tem um chuveiro bem naquele coqueiro ali, ó. Ontem a gente já teve aqui. Então aí a gente já viu. Falei assim, ah, duvido que funciona. Aí você vai ligar, tem água. É muita sorte, né? Olha aqui, vocês veem, ó. Ligou aqui. Olha aí. Pronto. Que delícia, rapaz. Rolêzão de graça aí, ó. 0,800 desse jeito. Muito bom. É uma pena um lugar desse estar fechado. É muito bonito. É, coitado dos donos aí. Não sei o que foi a... Por que aconteceu isso, né? Deve ser pandemia, alguma coisa assim, né? Tava até pra fazer uns acampamentos aqui. Mas aí acho que de noite deve ter alguém vigiando. Porque senão a galera ia estar tudo montando barraca aqui, os viajantes. Banhinho tomado? Partiu. Gente, olha só que judiação. Olha esse espelho, cara. Esse banheiro. Tudo novinho, ó. Pô, cara. Parece cena de filme. Parece que saíram correndo e abandonaram, sabe? Olha. Tudo coisa fina. Meu Deus do céu. Nossa, tem que ter água na torneira? E isso, cara? Ah, só falta ter luz aí. Aí eu procuro pegar o seu andar. Deixa eu ver. Ah, não. Olha lá. Tem luz aqui, meu. Cara, não dá pra entender o que aconteceu isso. Tem até luz. Olha só que doido. Olha esse galpão gigante, ó. Tem uma família que toma conta. Acho que mora ali. Tem umas coisas pra uma casa ali. Bom, parei aqui em algum mercadinho pra ver se eu tinha alguma coisa pra pescar. Mas eu achei algo melhor, gente. Olha aqui. Rapaz, o feijãozinho. Isso aqui é raro. Feijão preto. Olha isso. Ah, não. Eu quero branquinho. Nossa senhora. Vamos levar. Meu povo. Isso aqui é ouro. É ouro, feijãozinho. Ainda não arrumei uma panela de pressão. Se tiver alguém aqui no Brasil pra Tailândia, trai uma panelinha de pressão pra mim, gente. Nunca pedi nada. Não, eu queria tanto uma panela de pressão. Tem milho aqui também, ó. Tem... Aqui umas espiguinhas de milho também. Já apertei. Tá no ponto. Eu vou levar umas três espiguinhas pra gente matar à vontade lá. Eu, com o Diego e com a Thaís. Vou levar também. E ali também tem maçã. Vou levar umas três maçãzinhas. O feijãozinho foi bem caro ali. Só o feijão foi 50. Foi o preço do meu almoço. Só o feijão. Mas quando se fala de feijão, vale a pena, gente. Matar à vontade o coquinho. Como aqui tá achando feijão pra comprar. Porém, não tem como cozinhar. Se for cozinhar numa panela normal, demora mais de três horas. Então, aí fica muito caro. Mas não vem de panela de pressão. Se achasse uma panelinha de pressão aqui, eu comprava, cara. Eu acho que ia salvar a minha vida. Ia dar pra fazer muita coisa rápido. Vamos que vamos. Eu tinha colocado aqui no GPS uma loja de pesca, gente. E ele tá me dando por aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui mesmo. Pra ver se a gente compra uma chumbada, uma boinha. Vamos ver o que tem nessa loja. Eu achei nessa galeria aqui. Vamos ver. Não. Uai, será que eu tô enganado? Aqui. Ah, moleque, varas. Uhul, achamos. Olha aí que legal. Primeiro a loja de pesca na Tailândia que eu achei. Bom, gente. Chegamos aqui na lojinha. Ela é bem completa, tá vendo? Tem bastante coisa. Tem bastante vara. Então, aqui eu queria uma varinha com molinete, né? Porém, como é que eu vou levar uma vara desse tamanho na mochila? Aí eu fui perguntar pra ele, né? Vara small? Small é pequena. Aí ele falou, dessa aqui pra mim, ó. Olha aí o tamanhinho. É menor que a minha lá. Vai caber dentro da mochila. E é molinete. Então, eu vou conseguir pescar mesmo de verdade. Com aquela varinha minha, não dá pra pescar na praia aqui. Caramba, mano. 170 barra, 25 reais essa varinha. Vai ter que pegar a peixe amanhã, hein? 25 reais eu vou levar. Vou pegar um molinetinho barato ali também. Bora, bora. Bom, ele tá me indicando essa isca aqui. Falou que é muito boa. Vou levar uma dessa aqui pra tentar também. Vamos ver. E em molinete? Molinete? Não sei como é que fala. 500, gente. O molinete vai sair 50 reais. Parece ser bem bom. É de plástico mesmo, acho. Mas, eu acho que vai ser legal. Vou levar também. Ok. Essa pescaria tá devendo faz tempo, né, pessoal? Faz tempo. Vai que aqui na Tailândia que eu vou acertar, hein? Bom, já compramos as coisinhas ali, então. Totalizando tudo, molinete, isca, vara, deu 100 reais. É um investimento. Mas, se eu fosse comer um peixe, ia ser uns 100 reais. Então, isso aqui eu posso pescar o peixe. E vários outros ainda, né? Vou tentar, pelo menos. Então, tá bom. Vocês não percam o próximo vídeo aí que vai tá bom, hein? Vamos pegar a moto e voltar pra casa agora. Gente, vocês perderam agora aqui. Eu tô voltando pra casa. Sabe aqueles macacos? Passou um cara com uma moto. Um macacão desse tamanho pendurado nele aqui assim. Tipo, curtindo o ventão, tá ligado? Eu acho que era o tipo de estimação dele. Que doido. Muito da hora. Estamos voltando pra casa. Já cheguei aqui em casa. O Diegão com a Thaís já chegou no passeio. E aí, como é que foi o passeio? Foi top. Show? Da hora? Ah. Aí já lavando as roupas e pendurando, ó. Pendurando. Mochileiro. Diegão. Olha o que que eu comprei pra nós, Diegão. Pescar, rapaz. Agora não vai ter peixe, Diegão. Aí eu quero peixe, hein, gô? Não, aí tem que pescar, né? Só tem a válida. Não, filho. Vocês sabem que eu sou o melhor. Passa o almoço aqui. Um vermelho? Vermelho. Você quer? Um robalo? Pode escolher. Eu quero só o humano. Aí tá na Tailândia. Não, o salmão não tem guia. Tem que ser um peixe nativo. Nativo. Escolha peixe nativo. Tá. Eu vi os vermelhos pra vender lá no mercado, que era bonito. Se você trouxer um desse pra nós, tá bom. Tá, beleza. Deixa comigo, pessoal. Deixa comigo. Vocês sabem que nós é bom na pescaria, né? Vamos equipar agora e deixar pro próximo vídeo. Então não perca que vai ter peixe tailandês aí assado, grelhado, frito. Vamos ver. Olha, escureceu por aqui, né? Vamos preparando a nossa janta. Aí o chefe Diegui tá preparando o que pra nós, Diego? Ah, esse aqui é um feijão muito chique. Ah, gente. Aí o nosso feijãozinho, né? Compramos lá, ó. Só que aqueles feijão com caroço grande, sabe? É fradinho, né? É fradinho, né? É. Não, não sei o nome. Mas parece fava. Mas não é fava. É, gente. Mas aí, ah, mas só de comer e mastigar um feijãozinho já tá bom demais, né? Oh, mas é gostoso demais. Ah, que saudade. Temperei com alho e cebola. Ah, nosso temperinho brasileiro. Diegão, manja. Que show, hein? E vamos fazer um arrozinho e um ovo frito. Por hoje tá bom demais. Jantinha ficou pronta aqui, ó. Tem um arrozinho com ovo. E aqui é o feijãozinho que sobrou pra mim. A Thaís, que o Diego já tirou. Pessoal, eu vou comer só feijão, cara. Como eu dou valor no feijão, viu? A gente só dá valor depois que perde. Depois que não tem mais, viu? Dá valor no feijãozinho que é bom demais. Meu Deus. Que delícia, cara. Que delícia. É bom, né? Feijão, sim, é uma comida boa, nutritiva. Não é igual chuchu. Vou falar baixo, senão a Thaís vai enxergar. Não é que nem chuchu. É feijão. Bom, gente, então é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E chora pau. Não percam o próximo vídeo. Vai ter pescaria. E compartilha esse vídeo aí com seus amigos, no grupo de WhatsApp, pra dar uma força pra gente. Atingir mais pessoas aí com o nosso conteúdo. Abraço. E aí Obrigado.